defeito escondido e que muitas das pessoas podem deixar passar despercebido na moeda de 25 centavos do ano 2002 ou em outras datas que pode apresentar esta anomalia. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção. Hoje vamos conhecer detalhe diferenciado que torna sua moeda de circulação comum com seu poder de compra de ser apenas 25 centavos ser muito mais atraente no mercado numismático. Não vai valer aquela grande fortuna como muitas das pessoas tendem a ter a expectativa, mas só que já é um investimento significativo em comparação com seu valor facial. Só que para isso acontecer sua moeda tem que ter defeito de cunhagem. Caso ela não apresenta anomalia, seu valor numismático se torna muito baixo devido a grande quantidade de moedas que foram produzidas. Nesse ano 2002 a quantidade foi de 100 milhões e 96 mil unidades. É moeda de tiragem alta e por isso facilita muito o seu acesso no meio circulante. Ela em MBC sem apresentar nenhum tipo de defeito. O catálogo amigo nos informa que ela está avaliada em R$ 2,00, soberba R$ 10,00 e uma flor de cunho R$ 32,00. Só que até mesmo esse valor de R$ 2,00 será muito complicado de você negociar caso sua moeda seja uma moeda normal. Para aqueles que estão chegando agora e não sabem identificar se a sua moeda é uma moeda normal ou ela apresenta defeito de cunhagem, você tem que analisar todo o detalhe da moeda. Ela pode apresentar defeito de várias formas e em várias posições. O campo no reverso desta peça que eu estou apresentando para todos vocês, ele está perfeito. Ele não apresenta defeito de cunhagem. Temos pequenos micros arranhões que faz parte do seu período de circulação. Essa moeda aqui, ela vai fazer 21 anos que foi produzida. Aqui temos o valor facial de R$ 25,00, legenda centavos, data bandeira do Brasil, traçada do Cruzeiro do Sul e as cinco estrelas. Temos também as linhas que dão destaque ao valor facial. O bordo da moeda se encontra serrilhado porque é o padrão para essas moedas. Você pode estar encontrando na sua moeda uma borda totalmente lisa ou metade lisa e metade serrilhada, que são as bordas mistas. O alinhamento padrão moeda, ponto de referência para você dar o giro do reverso para o anverso, é a legenda centavos. Deixa ela nesse ângulo e faz o giro nessa posição. Deodoro da Fonseca, na sua peça apresentou como essa minha, ela possui a cunhagem da rotação de cunho normal. 99 centavos de suas peças irão apresentar com o infígio do Deodoro nessa posição. Pode sair desse jeito, o reverso horizontal à esquerda, nesse sentido o reverso invertido, nessa posição o reverso horizontal à direita. Esses três detalhes, eles já são reconhecidos nesta data e você pode estar encontrando uma hora ou outra no meio circulante. E aqui olha nos design no seu anverso, palavra Brasil identificando o pai de origem, brasão da república, o busto do Deodoro com linha destacando o busto e aqui a palavra Deodoro é o ponto de referência que vai interferir nas suas negociações. Observe que a palavra Deodoro, ela sofreu alteração que é muito famoso nas redes sociais como a matriz do cunho duplicado. Observe que a escrita está escrito duas vezes. Esse detalhe foi ocorrido no momento de passagem do cunho da matriz para o cunho que seria cunhado as moedas circulantes. Ali houve uma trepidação e parte do design ficou dupla. Às vezes quando acontece duplicação em uma parte específica, você tem que analisar sua moeda que ela pode apresentar outras duplicações. Essa aqui não é apenas a palavra Deodoro, ela está duplicada e uma duplicação significativa. E essa duplicação, ela é registrada no catálogo de moedas com erros atualizado em 2002 e também tem negociações nas redes sociais. Então vamos conferir o valor para esse tipo de defeito. Aqui temos a foto ilustrada do catálogo de moedas com erros atualizado em 2022 e a duplicação da palavra Deodoro vocês podem analisar e ela está um pouco com a dificuldade da visibilidade e diferente da que eu estou apresentando. No momento do tirar da foto, ela ficou essa imagem meia fosca. Duplo Deodoro, duplicação da palavra Deodoro no anverso. Ano 2002, temos ela aqui na parte de cima, ela está catalogada em 15 reais, temos também a duplicação catalogada no ano 2000 e no ano 2001 com o mesmo valor. Podemos analisar que essa peça aqui é uma peça já catalogada, um valor significativo de 15 reais. Como eu tenho dito no começo do vídeo, não vai valer uma grande fortuna, mas já é um investimento significativo. A multiplicação em comparação com seu valor facial são de 60 vezes. O investimento que você pode estar encontrando, só que essas moedas com defeito de cunhagem, não são fáceis de você estar achando. Às vezes você acha uma, demora mais ou menos a faixa de poucos dias, você acha outra. Tem vezes que leva meses ou ano ou até década para você encontrar outro defeito com a mesma proporção e o mesmo valor facial e por esse motivo várias pessoas que encontram essas moedas não negociam nos valores aplicados tanto no catálogo quanto nas redes sociais. Essa peça tem variação de valor no mercado numismático de 10 a 20 reais, podendo ter uma alteração tanto para mais quanto para menos. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha ou partilha com seus amigos em suas redes sociais, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que quando o novo vídeo for lançado, chegar em você em primeira mão. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima.